O que é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE, mais um episódio da nossa série favorita no canal. E vamos embora, no último episódio, perdemos com Hideo Itami, mas conseguimos ganhar ao nosso, parece, e por agora, interno rival, Tyler Breeze, numa vitória que foi difícil, amigos, os combates têm sido difíceis, esta dificuldade no difícil, logo de início, não sei se foi uma boa estratégia ou não, mas nós vamos tirar conclusões mais tarde, com certeza. Tal como vocês disseram no último episódio, nos comentários, o Silvio já tem aqui algum ESP acumulado, vou fazê-lo já aqui, o Encrasement, vou aumentar aqui as habilidades, não, os atributos, exatamente, os atributos. Antes de mais, também, mudei o Finisher e a Signature tal como vocês pediram, tirei as dicas dos vossos comentários, vocês vão poder comprovar isso durante o episódio. Vamos lá dar, perdão, aqui mais velocidade, também foi uma das dicas que me deram nos comentários, ajudar a ajudar mais velocidade do neck, e é sem dúvida, e aí é velhote, o Apple Speed, o Strike Speed, só um, é logo 207 DSP, isto não é nada, os 255 DSP não é nada, o movimento de Speed já está no máximo, isto é cá a ver, então vamos deixar estas cenas da durabilidade para depois, agilidade, isto pode subir, ainda não subiste, não sei bem porquê, vamos subir aqui, de uma maneira épica, eu acho que é importante, agilidade. Força, a Cetamina, também já não podemos, Cetamina Recovery, vamos subir aqui um bocadinho, Damage Recovery também, Momentum, Chain Wrestling, Grapple Offensive, Chain Wrestling Speed, ok, vamos subir aqui um bocadinho isto, vamos chegar a a ver mais para baixo, há aqui cenas com, custam bem pouco, você pode subir, tipo estas cenas assim, pronto, está feita amigos, subimos, vamos ver quantos subimos, estávamos com 72 goals, neste momento estamos com 73, a subida neste início é complicado amigos, todo o SP é pouco mas nós precisamos de combater para ganhar mais é isso que vamos já fazer no primeiro combate deste episódio amigos, Seals x Sami Zayn uma estreia neste WWE 2 K16 o primeiro combate contra Sami Zayn no evento Superstars, não se esqueçam que no segundo combate deste episódio vamos ter o evento especial de NXT tal como eu tinha dito no último episódio se eles não alteraram o calendário acho que vai ser isso amigos, obrigado a todos por sempre não se esqueçam de já deixar um likezão não vão vocês esquecer-se no fim, deixar a situation e não deixar aquele apoio épico obrigado a todos amigos sei que vocês estão sempre aí mas agora Seals para o primeiro combate da noite, Sami Zayn, não julgo o que a gente espera vai ser um bocadinho surpresa, algum juntador Seals autou duas, três vezes com eles já estão mais ou menos dentro da cena e do que esperar deste é uma novidade aqui das K16 e está Seals com a sua entrada o próximo contato está planificado por um gol fazendo o seu caminho para a chuva do Portugal Navey Zayn você sabe que às vezes o Superstar só tem aquele olhar em sua cara e o Seals está os moleques JBL e Jimmy Fallon e aproximando a chuva do Montreal Quebec, Canadá pesando 205 lbs Sami Zayn ele vem avançar mas eu já lhe vou dar a dança mas ainda dentro do ring ele vai dançar a dança do Seals já vão ver como é que vai ser essa situação amigos que eu tenho aqui os dedos mesmo com necessidade de exercitar olha aqui Goldline não se esqueçam amigos signatura editada duas signaturas diferentes e olha e já me agarrou oh muito fácil ai eu tenho duas oportunidades por um safado eles estão mal na net não és és tão mal mas já começaste a tebalhote ai se eu lhe acerto uma cabeçada ai ai ah se eu lhe acerto o que você vai fazer aqui oh não come on eu sou fame já começas a encher a baliza já começas a encher a baliza vai começar a fazer esta solução para aqui o que eu tenho aqui para ti toma toma a maníaca é esperto não me dá a boca isso 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 boa seus isso oh my god bem chegado bem chegado bem chegado puta pé deritia assim eu estou com conversa então vamos lá moza puta pé na boca é para não dizer a maníaca é esperto levanta-te ah deixei-me a perna não posso cagar duas vezes o mesmo botão que eles safam não sei para a segunda vez neste ww motherfuckings encrepeita olha aí o que é que vais fazer com o meu braço vai me partir o braço da tatuagem aqui em cima olha aí sai daqui já vai para uma cabeçada e agora ai ai solta certo sai daqui mas agora tu pensas que eu vim da lorinhão ok mas maluco da tua cabeça olha aqui ai eu vou até apertar isto pescoso não ai isto é uma isto é o que estava a fazer se fosse oh my god oh my god sils você pode chamar-se de uma boa antiga não tenho safanços ainda assim um antiga salve 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 os safanços sabe-me safai mas tu pensas é o que eu digo meu este cara está maluco olha aqui deve-te mais um oh yeah e logo ali baixos tanta barra a minha mãe deve pegar-me-se ai e se vais fazer isto outra vez vamos lá agora já não se afasta ainda de parte da cabeça a acutilada para não dizer o que é isto ai ai isto está certo olha olha não dei para dar rápido a minha dificuldade é a velocidade como eu sou grande não me facilita nada 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 eu preferi ter escolhido um boneco mais ágil mais rápido mas meti um muito alto sem querer e depois já não poderia alterar não interessa se os é grandalhão mas vai dar a volta a eles já vais começar com os pinhos olha aqui tudo está lá você está certo este cara ainda está perto de 100% da China da Dinamarca da Noruega olha oh ma agora não me parte a cabeça meu está com está liberado 70% para cada um olha 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 se eu fosse cuidado está certo está certo só de enxergar o alice não é certo espera ele ainda está consciente? cara isso parece ruim não é olha olha guarda-me lá mano você pode não ser fancius ó olha vai o popino vai daqui vai daqui vamos lá ah pois é então não sabias que eu sou ninja que eu sou ninja que cabeçada meu Deus ai está de rasca do peito eu deite na cabeça e está de rasca do peito está certo então vais ver o que é que eu tenho aqui para ti tem aqui o massinho de tu mesmo daquelas 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 que tu gostas olha aqui o massinho de tu mesmo daquelas abacans pois calma amigos calma que veio o finish olha só puuuu a storm colder vamos cê-los vamos ganhar isto 1 2 e ele escapa com um desfaz vai levar mais do que isso para manter-lo esta noite ele vai ser na melhor condição física que eu nunca vejo não há mais do que isso ele já está com sineturo oh que força atrás desse kick oh e assim está bem assim está bem ele pode fazer aqui acho que ele tem 2 e os homens e o match continua eu adoro isso o que tem que fazer para manter esse cara oh olha na emoção ... para ganhar momentum. Cuidado se ele começa a levantar. Uh, uh, é sério? Se fosse o Sanobafogon. Eu também. Sabe, meu, mas não é só tu. Oh, de onde? Vamos para a coberta. Vamos, ref, os feet são nas ruas. Um, dois. Ah, senhor árbitro, está a brincar comigo, meu. Não, não de novo. Oh, não. Espera um minuto, Nicole, o que ele vai fazer aqui? Que mentira. Que mentira. Que mentira. Ele ainda tem uma signatura. Cuidado com essa situação. Oh, cara, que golpe. Vamos lá, temos aqui um combate com três estrelas. Equilibrado, mais um combate equilibrado. Ele quer fazer a signatura. E eu não consigo, não sou bruxo. Ainda não sou bruxo para ver quando é que estes ataques saem. Depois eu não consigo safar mais vezes. Mas pronto. É isso, levanta-me, levanta-me. Levanta-me que eu tenho aqui uma coisa para ti, olha. De pé, é como se... Um safo melhor, amigos. Olha o que é que eu tenho aqui para ti. Uma prendinha para ti, olha aqui. Oh, maladíssimo. Choque-se-da! Sério ou não? Só melhor que ele vai já ver o que é que vai se passar aqui com o Miracle. Se ele não se safar, troca o combate de ganho. BOOM! Time colder! Bora! 1, 2, 3! E... Yes! Primeiro combate, primeira vitória. BOOM! 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 Acabou por ser... um combate difícil, mas... Aqui é o seu ganhante, Navy D. A very impressiva. Este cara parece que está pronto para destruir a toda a raça. não ganha nada mal nada mal w2k 16 o botão aqui tá a dan ambrose dan ambrose que está na final contra o roman reigns pelo título de ww amigo vocês tentaram estar acompanhar aquela situação escrevi nos comentários que vocês vão achar e quem é que acha que vai ganhar eu acho já pronto eu deixo no outro 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 vídeo vocês chamaram roman reigns como possível vencedor vamos lá simular aqui o resto dos combates tá tudo simulado o primeiro combate rousseff ganhou o dallas o neville perdeu com adam rose aqui six men normal tag derron young títulos o neil and caliço versus redshut xavier hood and henzo amore vendeu a equipa venceu a equipa do derron young aqui jack swagger conta ideal itami de 8 a mais uma vitória tá imparável japonês fandango vezes finn balor finn balor valor melhor kevin owens vezes jack rider zack rider a sério ganhou kevin owens e surpresa está a sander em nxt a rival rival whatever se os vezes trailer braise mais uma vez mas este é o combate especial o combate do nxt main event ou papo viu ou whatever como vocês quiserem se chamar e vamos embora amigos para o segundo combate tem sido uma rivalidade amigos já vários combates se tem um vale a melhor como é óbvio acho que tem ganhos acho que em os combates todos contra o telebraise não quer estar a mentir nem a inventar mas acho que não não perdi nenhum cotado a ver se recordem lá se o silvio está enganado perdão espero que que ganhe mais uma vez né isto é importante aqui sim para ver se acabamos de uma vez por todas com esta rivalidade com taylor braise se eu vencer provavelmente vai me deixar os coches dos cacos e vamos embora amigos nxt purple view orlando florida muito provavelmente e telebraise que a sua entrada super super eu já estamos fartos de ver já estamos fartos de ver E aproximando a regra do Portugal, a Navea Diaz! Este cara vai se assustar por nada além de uma vitória! E aí está a Bela! A antecipação está terminada e eu tenho que dizer que não há mais jeito de ganhar o combate do que Mono e Mono dentro da WWE. Voltando-o em Tyler Breeze com o reversal! Eu quero saber o que isso se sente. Bem, eu o senti antes e você não quer saber. Este cara vai se assustar com ninguém. Mas agora, safaste! Tu matas já o velhote, meu... Dessa banana! Ah, vai ele safar outra vez. Ele sabe fazer muito bem. Oh my God! Uh oh! Ah, não te conseguiste, safaste? Uh, já me mandou para fora do ring. Ah, certo. Um! Que um combate vai ser. Eu estou esperando a esse um por um tempo, Cole. Um! 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 Acabou-se. Ah! Um! 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 Olha só Duque! Olha só! Aqui! Um! Que! Um! 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 Que! Um! Esse move bem jogado. Tinha que me agarrar, tinha que me agarrar. E é exatamente o que vemos aqui. Tyler Breeze é um homem que... Não venho. E cria que seus olhos... Vá-lo. Seu carreira de modelagem... É a base de uma das suas muitas mantras. Ele estava a ver que não. Sai daqui. Dá-lhe mais uma. Já arranhou-me a cara. Arranhou-me... A cara. Já lhe partiste a cara. Não vais fazer isso. Powerbomb. Se tu estás muito maluco nessa cabeça. 1... 2... Ah, era demais. Era demais. Calma. Calma. Não metes a mão da cabeça. Calma. Tu estragas o penteado. Oh my god. Não consegui se afastar. Já morri. É cara outra vez. Ah, eu creio muito de certo. É máis focado. Ka montana Jesus. Calabrese... Calabrese não só é um ícone, na reina... Ele é um time que é uma garota. Os cavalos estãoienciares. Não está hoje! Não está hoje! Vem Seals! DTT mais um é uma especialidade Seals! DTT é na Seals! Bora! Ele está em posição! Pronto para atrasar! Pau! Pau! Acabou para ti! Acabou! Não venha um cara com os Seals! Sai! 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 Dirty Pin! 1! 2! 3! Yes! Estão batendo Seals! Winner! By way of Pinfall! Vai buscar! Como é que eu lhe parti a cara? Sabe-lhe um... Um... Só que eu gajo começou a jogar... Jarrasse sangue na cabeça! É da hora! Sangue! Mas é neste a brincar! A sério, se usar num cor do mundo! Haha! Uau! Agora isso foi uma vitória impressionante! Havia algo estranho com o Tyler Breeze hoje... Algo que não foi certo! Uau! Estou sem falar! O que é incrível! O que é incrível! Tipo disponível! Para me dar um tiro na cabeça se eu preciso! 10! Episódio épico! Merece um apoio épico da vossa parte! Obrigado! Por teres visto... Até ao fim! Os dois combates épicos! Desgaste a esta parte! É uma parte encarpeita de especial! Se lhes descusas é de estarem a mandar gafinhos outros para a cama! Até que caralho você não vira o meu silêncio! Eu vou eles a voar, né? Your rank is increased! Oh my god! Quarta posição! Passamos o Sami Zayn! Ou Sami Zayn! Como eles dizem! Temos agora na nossa frente! Kevin, Owen, Scalisto e Dewi Tami! Dewi Tami que é o number one contender! Para o titulo de NXT! De Finn Balor! Amigos! Você está ansioso de pôr as mãozinhas naquele titulo! Mas a coisa promete não ser nada, nada fácil! E vamos ter que ainda penar bastante! Para lá chegar! Mais um combate! Neville! Vezes Fandango! Neville a levar a melhor! Rusev ganhou o Adam Rose! Jack Swagger ganhou o Budalas! Calisto perdeu com o Sami Zayn! Kevin Owens ganhou o Baron Corbin! E Finn Balor ganhou a Dewi Tami! Provavelmente isto deve ter sido pelo titulo! Titul match! Exatamente! Titul match! Finn Balor conseguiu manter o titulo contra a Dewi Tami! Brutal amigos! Brutal! Próximo episódio temos mais um Wednesday com NXT! E um superstars! Mad effects increpated! Your relationship with Tyler Breeze has gotten higher! You are no longer in rivalry with... Ah! Já não sou mau! Já não tenho... Já não tenho... Current rival! Já não tenho um rival amigos! Neste momento... Ele deixou de ser! É isso que eu tinha... Perspetivado! Antes do combate! Que se eu vencer este combate! Depois de tantas vitórias! Eu não tinha lógica continuar... Agarrava o meu tornozel! Provavelmente irão aparecer... Ará aparecer outro! Provavelmente no próximo episódio! Amigos! Não podes perder! Já temos mais 200 de EXP! E OXP! Como vocês querem dizer! E vamos gastá-lo no próximo episódio também! Amigos! Tchau!